Cine Imperator apresenta o novo filme da Angélica, zoando na TV. Angélica, Márcio Garcia e grande elenco. Sessões 15, 17, 19 e 21 horas, no Araras e no Cine Macapá, Últimos Dias. Simão, o Fantasma Trapalhão, somente às 15 e 17 horas e às 19 e 21 horas. Amor Além da Vida, com Rob Williams. Ingressos R$ 6,00 em feira e R$ 3,50. Informações 217-2526. Faça a festa da sua casa na Domestilar. Geladeira Electrolux, 281 litros e garantia de um ano, apenas R$ 77,00 mensais. Fogão Conso, 4 bocas, mesinose e forno auto-limpante, R$ 31,90 mensais. TV Centoshiba, 20 polegadas, monitor, garantia de um ano, apenas R$ 64,00 mensais. Bicicleta Calóia Alume, no Arro 26, 21 marchas e suspensão dianteira, R$ 59,00 mensais. Faça a festa Domestilar, uma promoção para ficar no coração da gente. 99 está sendo o ano da conquista. O presente antecipado veio no Caminhão de Prêmios do Santa Lúcia e Bom Vizinho. Agora foi a vez do Sr. José Pinheiro Borges. Ele foi o segundo ganhador da promoção Caminhão de Prêmios. Não deixem de comprar, continuem comprando e sua felicidade chegará. Faltam mais três caminhões. Agora pode ser você. Promoção Caminhão de Prêmios. A sua realidade é o seu sonho. Este número é para você comer em casa. Uma deliciosa pizza, acompanhada de um refrigerante 2 litros grátis. Ou os saborosos pratos à la carte, a especialidade da Zero Grau. E se você ainda não provou, vai ver agora o que está perdendo. Pizzaria Zero Grau. Ligue 223-B688. Peça uma pizza e ganhe um refrigerante 2 litros grátis. Pizzaria Zero Grau. Melhor impossível. Entre você e uma Honda novinha, a distância é menor do que se imagina. É menor do que um mês andando de ônibus, por exemplo. Ou um par de sapatos novos. Venha para o Consórcio Nacional Honda. Grupos de 25, 36 e 50 meses. Duas motos por mês, uma por sorteio e outra por lance. Viu como ter uma Honda é mais fácil do que você imagina? Algum modo máximo é você.